E salve, salve Tropa Lorde, não é pra mais um vídeo rapaziada, eu estou aqui hoje mano Para falar pra vocês sobre o novo ecossistema que vai sair no Dinosauros Mobile, mano Junto com o nosso querido e amado, Giganotossauro, mano E finalmente né mano, vai sair aí o novo modo do ecossistema Por isso que eu estou aqui no primeiro ecossistema do jogo Por isso mesmo que eu estou aqui jogando no novo novo Que já saiu um tempinho, já foi um tempão que isso aqui saiu na verdade E eu estou aqui nesse ecossistema, eu só vou falar disso, eu só vou falar do novo Gigan E do novo ecossistema rapaziada, aqui é a Argentina, meu E vai ter saropa de lá, vai ter sim E rapaziada Como todo mundo gosta do Gigan, eu gosto bastante do Gigan, mano Geral vai querer jogar com ele, mano Quando lançar a nova, o novo ecossistema, mano Geral vai querer jogar com ele, meu amigo Vai ser que nem esse ecossistema aqui Com vários outros dinossauros e tal, meu amigo Só pra você jogar e curtir a vibe aí Jogando de Giganotossauro, mano Também eu queria jogar Geral vai querer jogar com ele, mano Eu acho que o limite de jogo vai ser 3 Porque vai ter um saropa daí pro Giga caçar, mano Eu não sei se 2 Giga dá conta Ou 3, mano Se tiver aqui 3 Giga da conta de um saropa 3 Giga, eu acho que sim E todo mundo nos comentários aí Afirmando que é Giga E na verdade isso é um Giga, meu E isso aí é um Giga, meu amigo Tá bom, eu sei que todo mundo tá careca de saber Você tá até calvo De tanto que eu falar que isso é um Giga, mano Eu sei que eu deixei você calvo Me desculpa, mas você tá calvo Porque eu falei muito do Giga E você já sabe muito bem Ou seja, é muito sabido É muito bem Que o Giga lança Toma E, ô rapaziada Eu não sei se depois desse ecossistema Vai vir um outro que Que foi menos votado Aquilo lá, tá ligado? Aquele lá, ó Do Da África Eu não sei se aquilo lá vai ser Adicionado depois Logo desse daí Será que vai ser, mano? Eu não sei, mano Mas se for O Day More tem que lançar isso Antes das minhas férias acabarem Antes das minhas férias acabarem Porque senão Eu vou to ocupadíssimo aí com a escola Meu amigo Trabalho só estudando Fazendo tarefa e tal Mas meu amigo É, o negócio é tenso Escola tenso Nada mais que eu ficar lá Até umas 4 horas da tarde só É tenso, meu amigo Então eu tomarei que lance Antes de Voltar mais los Porque se eu voltar Eu tô lascado depois E meu nobre Eu tô aguardando até agora O Parasauro De tomar remodelo Eu sei que todos aqui Estão esperando o novo remodel Do Parasauro Lofo, né? Porque o Team Morda Colocou que o remodelo Ia ser feito Ia ser feito Também até agora Nada Porque o Team Morda Tá focado No Giga e tal Mano Os nojitos deles Os skins Aquilo que vocês já sabem, né? Tudo que vai ter no Giga Eu não tô só E É, preciso nem falar Meu amigo O Giga, mano É um dinossauro da hora, mano Falar a verdade Ele é da hora, meu amigo Tanto em filmes Tanto na vida Olha, ele é da hora Eu gosto O Giga, ele é da hora, mano Eu sei que ele foi o vilão De domínio Mas ele é da hora Ele continua ação da hora Eu não sei Ai, ai Eu não vejo a hora Desse Update sair E O novo sistema Com o Geral jogando, mano Você vai ver o hype Que vai entrar Para o Dinossauro Com o Último Bike Você vai ver o hype Que esse jogo vai entrar Quando o Giga no Tossauro Chegar Junto com o Ecossistema Ecossistema 2 Ecossistema 2 Da Argentina Mas enfim Entrar para o vídeo Foi isso Eu espero que você tenha gostado Valeu Fala e Fuis Até mais Ai, ô palhaço triste Melhor essa cara Quai, seu app de vídeos curtos